Para gravar sobre o meu patê, muitas vezes dizem assim, o que Eliseu usa para o peixe dele, até usar levino com pouco tempo, comer o patê dele. O meu levino com 5 dias de nascer está comendo o patê, meus rupi comem o patê. Muitos dizem assim, por que o rupi deles é tão grande? Por que o rupi deles é diferente? Por que as betas ficam monstros? Por que é isso pessoal, eu boto meia beterraba aqui, que ela é comendo grande, um chuchu, uma cebola, ou duas ou mais batatas inglesas, você que decide como que eu estou, Estou colocando duas tomates, duas cenouras e quatro cabeças de alho, dente de alho, quatro dentes de alho, isso, muito bom. Quatro dentes de alho, aqui eu tenho duas tilápias criadas aqui em cima da laje de casa, eu tive que sacrificar ela, e aqui vai virar comida de um peixe. E ela já comeu o patê, agora ela vai virar patê. Temos aqui um quilo de fígado de galinha pessoal, um quilo de fígado de galinha. Temos aqui carne de boi, dois pedaços, três pedaços, e temos fígado bovino, uma poçãozinha de cem gramas. Aí eu vou botar aqui, fígado de frango, peixe de lápia, fígado bovino, e carne de boi. E as verduras pessoal, eu vou pegar aqui o fígado, o fígado, colocar, levar aqui ó, colocar, não é para a bagunça, mas vou levar aqui. Também vou levar a do estilápio, ó, aqui também, e a carne e o fígado, vou botar junto pessoal, vou botar aqui junto. E isso aqui eu vou fazer o que? Vou ligar o fogo, cozinhar, cozinhar tudinho nessa vasilha, cozinhar. A mesma coisa eu vou fazer com as verduras pessoal, as verduras também. Ela vai cozinhar, vai cozinhar mesmo, eu boto aqui, boto também tomate com casca e tudo pessoal. Já foi lavado pelo misturando que está na geladeira. E é só aqui ó, vou cozinhar tudinho. Essa é a parte primeira do patê, a parte primeira. E aqui a cebola, ó, com vontade, com força. Se tiver repouio, bota repouio, se tiver opaço, bota alface, se tiver repouio, bota aqui dentro, bota coentro também. E bota aqui a beterraba. A minha irmã aqui ficou doida gritando, chegou aqui gritando pessoal. Não é não, que aqui a família é assim mesmo. Aqui tem a beterraba, ó. Isso eu vou cozinhar, tem muito peixe pessoal. Como eu tenho muito peixe, eu faço de muito patê. Também tem meus amigos que gostam também, sempre de dizer, eu tenho patê. Aí ele está aqui, eu tenho patê, eu estou fazendo. Eu sou um pouco aço mesmo. Botei muita água, deixa eu tirar um pouquinho de água aqui. Botei muita água. Mas, estou fazendo a peça aqui pessoal, porque o vídeo vai ficar grande e eu não quero, já está muito grande demais. Quero ensinar como é que faz isso aqui. Pronto. Fiz isso aqui, fiz isso aqui. Eu vou levar ao fogo. Na próxima eu vou explicar a vocês como é que termina o meu patê. Vou cozinhar. E é isso aí galera. Curte aí, dá um likezinho. E até a próxima, na segunda etapa do patê. Não é? Acê o papo.